O vídeo da Nauva vai ser de conversa. Se você gosta, fica aí. E se você não gosta, passa esse vídeo. E se você não gosta, passa esse vídeo. Hoje é domingo. Hoje o Marco fez a comida, a Naila fez a lasanha. Então hoje eu vou mostrar o namorado da Naila que está lavando vasilha. É, a Naila é abusada, hein? Colocou o namorado para lavar vasilha. Olha aí o namorado dela, lindo e maravilhoso. Dá uma olhadinha para cá. Dá uma olhadinha. Olha o namorado da Naila lavando. Está vendo? Isso é porque o pessoal aqui do YouTube fica falando. E aí o pessoal aí vai só para comer? Não, trabalha também. Olha a cara da Naila. Olha a Naila abusada, viu? Então, pessoal, a Naila pegou, fez a lasanha. Eu não sei fazer lasanha. Eu vou confessar para vocês. Mentira, você que fez. Ah, mentira, né? Quem fez a lasanha é você mesmo? Não, quem fez mesmo, Naila? Fala sério. Você montou a lasanha? Montei com a ajuda dessa, né? É, montou com a ajuda dela, né? Mas aí disse que quem fez a carne moída, essas coisas, foi quem, né? Foi o Marco. Aqui tem um pouquinho de cada um. Gente, essa lasanha vai ficar chocante de gostosa, tá? O Marco levantou cedo hoje. Ele já fez aqui, ó, o feijão. Nossa, o feijão dele ficou seco, hein? Eu gosto de feijão bem escaldado. Ele fez carne de porco. Olha só que delícia, pessoal. Uma carne de porco. Nem fez a mandioca porque vai ter lasanha, né? O arroz. Olha o arroz, Naila, você viu? O que foi que ela colocou aqui? Ela colocou açafrão nesse arroz. Ficou amarelinho o arroz. Naila colocou, foi o Marco que colocou. Foi a Naila, né? Colocou pão de alho aqui para assar. Pessoal, hoje eu vou trabalhar, viu? É, a Naila está me enchendo o saco desde até uns dois dias. E hoje eu resolvi, né, fazer uma saia. Ela quer lá no serviço dela. Fala aí, Naila. O meu serviço vai ter festa junina? Aí eu vou fantasiar. A semana toda fantasiada? Não, só na sexta. Só na sexta-feira ela vai fantasiada com uma saia, né? E a brusa da empresa, né, Naila? De festa junina. Então eu vou ter que me girar aqui para poder fazer essa saia para ela. Ah, estou ficando mola mesmo, viu? Pessoal, eu deixei um vídeo aí mostrando, né, os retalhos que eu ganhei. Então eu vou mostrar para vocês aqui bem rápido como que ficou a minha arrumação aqui. É, deu uma leveza mais aqui na minha peça, né, aonde eu coloco aqui os meus retalhos. Então, ó, ficou assim, pessoal. Eu tirei uma cadeira de fio dali. Eu separei as malhas, juntei com as que eu já tenho aqui. É, e aí ficou assim, ó. Aqui rendeu mais, ali também, né? Eu coloquei as malhas aqui, ó. Essas daqui é as malhas de metro que eu tenho, né? As zilanquinhas de metro. Tem malha aqui que eu ganhei da Jane. Essa daqui é uma malha. Malha. Deixa eu ver aqui. Eu ganhei duas malhas aqui para fazer lençol, que é da Jane. Essa daqui eu ganhei também da Jane. Essa daqui eu ganhei. Essa. Agora, essas outras coloridas que tem aqui, eu comprei. E as que não tem estampa também, que é lisa, eu comprei. Então ficou assim, ó. Para aproveitar bastante, viu, pessoal? Mas também teve muito rascunho, tá? Nossa, foi vários sacos de rascunho jogado fora. É rascunho mesmo, tá? Então eu aproveitei só o que tinha de aproveitar mesmo. Aproveitei tecido de brinho, de moletom. Vai ter tecido de moletom aí, para mostrar para vocês os tapetinhos que eu vou fazer com tecido de moletom. Bom, aqui ficou aquelas tiras. Essa caixa aqui está cheia de tiras. É. Eu vou aproveitar, vou fazer uns modelinhos aí de tapete para vocês com essas tiras aqui. Essas tiras aqui, o que acontece? Ela tem cola. Ela é um pouquinho durinha. Porque ela tem cola. Dá para fazer tapete de frufru? Só que você tem que fazer o tapete, tem que lavar para depois vender, entendeu? Para ver se sai a colinha. Então eu resgatei aqui uma caixa e vou fazer um trabalho maravilhoso aí que dá. Então, pessoal, eu fiz um limpo aqui também. Eu aproveitei, joguei um monte de coisa que não tem utilidade. Joguei fora para esvaziar um pouquinho aqui. Aquela caixa ali, ó, está cheia de retalho de tricoline que eu comprei lá em Rondonópolis. Ali em cima ficou, ó, as malhas que eu separei, né? Aqui tem calça jeans também, ó. Calça velha, tá, meu povo? Calça boa, mas com fundo tudo estragado. Ó, o fundo tudo estragado. Então eu vou fazer base para tapetes. Então, pessoal, então ficou assim a minha arrumação. Agora, eu vou lá no meu ateliê. Enquanto a Naila faz aqui e termina o almoço, né? Eu vou lá no meu ateliê fazer essa saia dela. Não repara minha casa, não, porque minha casa está bagunçada, meu povo! Deixa eu ver o que o maridão está fazendo aqui. O que você está fazendo aí, gato? Tomando uma cervejinha. Não pode mostrar a mata, não. Ela está tomando uma cervejinha aqui, assistindo um filme. Então eu vou ver aqui o tecido da Naila. Você comprou que tecido aí, Naila? Você comprou quantos metros? Um e meio. Um e vinte, né? Ela comprou um e vinte desse tecido aqui. Esse tecido é um tecido de... É tricolino. Aí ela comprou a fita. Já era para mim ter cortado. Só que aí eu fiquei na dúvida, né? Onde é que a Naila vai colocar essa renda aí? Ela comprou fitinha. Comprou uma fitinha com bolinha, né, Naila? Uma renda com lycra, né? Que essa renda aí ela estica. Eu vou ver como é que eu vou fazer essa saia para ela, né? Você vai colocar essa renda na frente e atrás também da saia? Então eu vou ter que costurar ela no meio primeiro para depois fazer as pregas, né? Qual que é o modelo que vai fazer da saia? Pega aí a saia. Vai fazer esse modelinho aqui. É um modelinho simples de fazer. Ó. Só que não pode ser curta, né? Pode. Pode? Hã? Não. Pode que eu vou usar meia calça. Porque essa daí vai usar meia calça? Essa daí parece que ela é curta demais? Não, essa não é não. Essa não é muito curta. Esse namorado da Naila sabe ser bonito, hein? Só que ele é vergonhoso mais do que tudo, hein? Ai, ai. Então bora ela meter ficha nessa saia. Bom, a Naila quer uma saia mais ou menos desse jeito aqui, pessoal. Olha só. Olha só a saia que a Naila tá querendo. Eu vou tentar fazer essa saia, tá? Se eu colocar, perder. Aí a Naila aqui é culpada, né? Que eu não sou costureira, eu sou tapeteira. Tá. Ela comprou aqui esse pano. Eu cortei. Eu vou cortar ele aqui, ó. No meio. Pã. Já cortei ele aqui no meio. Então, ó. Aqui tem duas partes, né? Deu aqui 42 centímetros de comprimento. Que a saia dela vai ser uma sainha curta, né? Então eu vou pegar aqui. Vou fazer uma medida aqui, ó. Aqui tá dando 4 centímetros. Então eu vou cortar 10 centímetros, tá? Porque ela vai ser dobrada aqui, ó. Essa parte aqui da saia de cima, ela não vai ter zíper. Ela vai ser costuradinha até aqui. E aqui, ó. Vai ter uma abertura. Essa parte aqui vai ser um laço. Então eu vou cortar ela de 10 centímetros. Aí eu vou pregar aqui na saia. Aqui vai ficar abertinha. E aqui, ó. Vai ser dois laços, né? Essa parte aqui, ó. Vai ser dois laços. Aqui, ó. Aí ela vem junto aqui, dá uma amarradinha aqui e faz o laço atrás. Então é assim que vai ser essa saia. Olha, eu já cortei aqui, ó. 10 centímetros. Eu já cortei dois laços. Que vai pegar a parte de trás, né? E cortei a parte da frente. Que eu vou dobrar ela aqui, ó. E aqui vai ficar a parte da frente. Aquela ali vai ficar a parte de trás. Ela é grande. Mas na hora nós vamos decidir o tamanho que vai ser esse laço. Bora lá, Naira. Ver como é que tá a comida lá. Primeiro eu vou almoçar, né? Pra depois eu fazer... Aqui, ó. Pra depois eu fazer o... A saia, né? Aqui a Naira vai dar uma cortada aqui pra mostrar pra vocês. Aqui é o pão de alho, meu povo, ó. O pãozinho de alho. Agora ela vai cortar ali. Eu confesso pra vocês que eu não sei fazer lasanha, viu, pessoal? Se não me engano, eu fiz lasanha tem muitos anos. Décadas. Quem faz lasanha aqui é o Marco e a Naira. Eu não sei fazer lasanha. Olha só que delícia de lasanha que ficou. Essa daqui, ó. Bem feitinha, não desmancha. Não, Naira. É só você cortar o queijo lá. Ela vai ficar perfeita. É porque não cortou direito, né? Mas não precisa ficar preocupada que vai desmanchar, não. Então, que o importante aqui é... Olha só que delícia. Gente, hein, do céu. Eu vou almoçar e depois eu vou fazer a saia. Ui! Bom almoço. Eita que eu voltei pra mostrar o meu prato de comida. Olha só que arrozinho, pessoal, que o maridão fez aqui. Ele colocou açafrão. Será que é açafrão mesmo ou é sazão, hein? Deixa eu ver aqui. É açafrão. Olha essa carne aqui, ó. Olha essa gordurinha chocante de gostosa. Só o feijãozinho que ele fez inteiro. Meu pai celestial. Ai, ai. Primeiro eu vou ter que fazer a barrinha. Eu vou fazer uma parte primeiro pra depois fazer a outra. Oi, meu povo. Tudo bem com vocês? Então, hoje eu vou inventar fazer essa saia, tá? A Nália me colocou aqui numa situação assim que eu tenho que se virar. Já fiz aqui a barrinha. Eu vou fazer uma marcação aqui pra mim colocar a fitinha, as duas fitinhas, pra mim poder costurar antes de fazer as preguinhas. Ela vai ser com preguinha. Então, eu tenho que pegar a primeira aqui. E aí, eu vou fazer também aqui, eu vou colocar aqui a renda. E depois que eu fazer essa parte aqui, eu vou fazer a parte de trás. Aqui, ó. Essa rendinha aqui, aqui é a parte da barrinha. Então, a Nália quer que eu coloque ela mais ou menos aqui. Eu fiz um risco aqui com giz. Aí, eu vou vir aqui, ó, na máquina. Vou dobrar ela. Vou fazer uma barrinha bem ervinha aqui, ó. E vou costurar ela de fora a fora aqui. Aí, pessoal, em cima, eu vou colocar isso aqui, ó. É peça junina, né? Então, não tem como ficar, né, fazendo uma coisinha simples, né? Então, eu vou fazer uma coisa bem decorada, né? Então, em cima, eu vou passar esse aqui, ó. Aí, depois que eu pregar isso aqui, eu vou fazer as duas marcações aqui, as três, né? Pra poder pregar ali as fitinhas. E aí, gente, eu vou pegar ali as fitinhas. E aí, gente, eu vou pegar ali as fitinhas. E aí? Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. Atrás ela ficou assim. Eu coloquei aqui, ó, um laço, né? Bem grande pra ela amarrar. Aqui, ó, eu coloquei um elástico bem aqui, pra dividir aqui aonde vai amarrar o laço. E aqui de lado eu coloquei o botão. Porque a Naila, ela tem uma cinturinha muito fininha. Então foi bem complicado fazer, mas graças a Deus eu consegui fazer e ele ficou assim, ó. Olha só, que show de bola. Agora a Naila vai colocar e vai mostrar pra vocês como é que ficou essa sainha. Se inscreva no canal. Bom, eu já fiz aqui a manguinha, ó. É bem complicada de fazer essa manguinha. Ela não ficou idêntica com a outra não, porque eu errei, né, Naila? Eu errei, eu fui desmanchar ali, acabei estragando o tecido, aí eu tive que fazer essa daqui, ó. Ela ficou muito igual não, mas tá valendo. Depois a Naila vai mostrar como é que ficou aí. Agora, ó, eu vou pegar aqui e vou colocar uma fitinha aqui, ó. Em cima da renda que eu coloquei aqui na manga. Eu vou fazer uma costurinha no meio. Na hora de pegar essa rendinha aqui, eu estiquei ela pra ficar franzidinho. Porque lá na foto, lá, onde a Naila pegou o modelinho da saia, que eu mostrei pra vocês no começo do vídeo, ele fica franzidinho também, essa fitinha aqui, ó. Então, acho que não tem necessidade de eu passar... É, Naila do céu, pegou aqui, ó. Foi. Aqui, ó, é a manguinha. Aonde tá essa fitinha aí, ó, ele fez uma costura no meio. Então, não precisa dar aquela volta na fitinha, não. A fitinha ficou meio aqui franzidinha, né? No meio do... da renda preta. Então, isso aqui é só pra dar um detalhe, ó. Só pra dar um charme, pra combinar com a saia. Pronto. Agora eu vou colocar na outra. Eu já fiz o laço de colocar no pescoço. É... deixa eu ver lá, Naila. Vai ter algum detalhezinho na... Nesse vestido, você vai colocar tirando os que eu já fiz? Não. Seria só os lacinhos, mas acho que não precisa. É, isso é muita coisa, né? Bom, aqui eu já fiz essa daqui. Agora eu vou pegar aqui... Hoje eu tô toda desmantelada. Isso. Ficou assim. Agora eu vou vir aqui e vou fazer na outra. Vou começar aqui na parte de trás, ó. Pra ela ficar emendinha, ó. Na parte de trás. É só pra trabalhar um dia só? Sim. Meio período, aliás. Vai ter festinha? Vai. Ah, tá. Vai ser dia 7. Dia 6. Dia 7. No meu aniversário. Pô, aniversário da Naila dia 7. Tá bem aí, hein? Aí eu vou trabalhar, né? Porque eu vou tirar a foto da festa e tudo mais. Tem que sair na festa. Aí eu vou falar pra diretora da premissão. Olha, eu não posso ficar até tarde, não. Porque é meu aniversário, né? Eu tenho que comemorar com a minha família. Aí ela veio assim, não. Traz sua família toda aí pra festa. Ela falou isso? Sério, né? Eu engasquei. Eu falei, não, eles não são de sair, não. Deixa pra próxima. Essa é boa, viu? Mas eles estão preparando uma festa. Mas a gente pode fazer o aniversário seu um dia antes ou um dia depois, né? Não vai ficar, não. Não vai ficar, não? Bom, pessoal. Eu tive que voltar porque a Naila, né? Esqueceu de falar daquela manguinha, ó. Uma manguinha ficou mais justinha, então ficou assim, mas tá bom. Aí eu vesti, a sainha dela ficou assim e ela vai usar o... Como é que fala, Naila? Colar. Cor pet. Cor set. Cor set. É, ela vai usar e vai colocar... Você vai colocar o meu sapato, né, Naila? Pelo jeito aí que eu tô vendo, né? O meu sapato preto, aquele de salto. Ah, Naila. Aí atrás ele ficou assim. É porque é magra demais, pessoal. É muito magra, Naila. A cinturinha dela aqui, ó, é 36. Que número você usa, Naila, de calça? 38. 38. Então é isso aí. O vídeo ficou longo. Obrigada a vocês que ficou aqui comigo até agora. Beijos! Tchau, 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 tchau Tchau, tchau.